Bem-vindos ao nosso programa Viver a Vida em Pleno Espectro, parte 2 de 2. Na parte 1 de nossa série, olhamos para os aspectos físicos da vida de espectro total. Exploramos pontos de vista baseados em tendências sociais, valores, experiências e na condição atual de mudança global, na esperança de encontrar uma linha que conduza a uma vida mais feliz e pacífica. Na parte 2, continuamos nossa exploração examinando a vida interior, começando pela mente. Além da mente, a consciência abre a alma de um ser humano a infinitas possibilidades enquanto vive plena e alegremente na Terra. Aula 6, também conhecido como vietnamita, monge budista o mais venerável Thich Nhat Hanh, vegano, uma vez disse People usually consider walking on water or in thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin air, but to walk on earth. Every day, we are engaged in a miracle which we don't even recognize. A blue sky, white clouds, green leaves, the black curious eyes of a child, our own two eyes, all is a miracle. Vamos agora dar uma olhada na saúde mental, emocional, psicológico e bem-estar social que está relacionado com a forma como nos sentimos e pensamos em nós mesmos, especialmente como gerenciamos o estresse. Isso afeta a maneira como nos comportamos e interagimos com outras pessoas, então a qualidade de nossas vidas também é influenciado. Definir significado e metas alcançáveis. Divida-o em etapas menores e gerenciáveis. Mantenha um diário e comemore seu progresso ao longo do caminho. Abrace uma mentalidade de crescimento positiva. Veja os desafios como oportunidades de aprendizagem e crescimento e não como obstáculos. Como podemos trazer mais alegria para nossas vidas? Aqui estão algumas sugestões úteis. Tire um tempo para relaxar. Faça pausas. Ria frequentemente. Seja brincalhão como uma criança. Pratique a gratidão. Concentre-se no positivo e encontre um hobby. Humanos são animais sociais, então conecte-se com a sua comunidade e com pessoas que pensam como você. Voluntário. Somos encorajados a prestar atenção ao diálogo interno. Perceber o pensamento negativo que passa pela nossa mente e transformá-lo em pensamento positivo. E isto não significa que devemos ignorar o que sentimos em relação ao que nos incomoda. Apenas que devemos olhar para isso de uma forma mais positiva, vendo o melhor resultado em vez do pior. Professor John Kabat-Zinn, diretor executivo fundador do Centro de Mindfulness na Universidade de Centro Médico de Massachusetts, diz E ele acrescenta Meditação da atenção plena contra a atenção plena contra a atenção plena contra a atenção plena. com John Kabat-Zinn. Esse é um ato radical de sanidade, para parar e descer. E um ato radical de amor. Apenas que você se senta é um ato não só de sabedoria, mas de alegria para você. Uma espécie profunda, uma espécie de cuidar para você. Uma amizade para você. Uma amizade para você. Mindfulness é a state wherein one is totally aware in any situation and so always able to respond appropriately. Yet one is aware of being aware. Mindlessness, on the other hand, or no-mind-ness, as it has been called, is a condition of such complete absorption that there is not vestige of self-awareness. As antigas práticas de meditação originadas nas tradições orientais concentram-se na integração do corpo e da mente. Uma variedade de técnicas são ensinadas para ajudar a acalmar e esvaziar a mente e relaxar o corpo. Isto é semelhante à prática de atenção plena da consciência presente. Dê um passeio pela natureza e respire os aromas frescos da brisa suave, do sol quente, dos aguaceiros leves, das florestas verdes, das flores silvestres, das ervas, do ar salgado do oceano, do acolhimento entusiástico dos seus animais de estimação. Agradecendo pelo bem em sua vida aumenta o bem-estar. Além disso, recitar afirmações positivas como o seguinte ajudará a ancorar a positividade. Tudo o que preciso está dentro de mim agora. Estou grato por tudo o que eu tenho na minha vida. Eu me aceito como sou e crio paz, poder e confiança na mente e no coração. A doutora Kristen Gilligan deu uma palestra TED Talk em 2018 e transmitiu o seguinte. Realizando o serviço voluntário contribui para o bem-estar dos outros, criando resultados positivos e pensamentos otimistas e sentimentos. Dar sem esperar qualquer coisa em troca e sendo responsável por outro além de si, se beneficia tanto o doador quanto o receptor em todos os níveis. Lembre-se de olhar para trás sobre sua infância e redescobrir o quão curioso, imaginativo e criativo você era quando criança. Como adultos, continuamos aquela sensação de admiração e ludicidade? Fazemos o que nos traz alegria? O envolvimento em atividades criativas que permitem a auto-expressão como arte, escrita, música ou outras formas de criatividade elevam nosso coração e nossa alma. Podemos até nos perguntar o que a vida tem a me oferecer? Como posso retribuir? Voltando ao assunto de amor e felicidade, a melhor forma de descrevê-lo é vivê-lo. Um relacionamento positivo leva a compromisso onde ambas as pessoas reconhecem o relacionamento como uma parceria colaborativa em vez de uma competição. Eles estão dispostos a estabelecer limites saudáveis, construir uma forte confiança e promover comunicação efetiva. Isso inclui parceiros, filhos, parentes, amigos e colegas de trabalho. Abra seu coração. Compartilhe conversas significativas com outros. Compartilhe suas alegrias e tristezas. Ouça com total atenção. Você vai amar a vida e amar mais as pessoas. Sua vida será mais aconchegante, mais amorosa e valiosa. O podcaster britânico Jay Shetty diz Dr. Gary Shepman, autor, palestrante e conselheiro, observa, O físico teórico alemão Albert Einstein também comentou, O amor é a energia mais poderosa no universo, porque não tem limites. Robert Holden, autor do livro Loveability, diz, Quando você afirma eu sou adorável e você trata você mesmo como alguém que você ama, você atrai amor para a sua vida. Fique quieto. Entre e encontre esse centro de paz e quietude interior, a fonte de Deus, e então viva e mova-se e faça com que seu ser venha desse centro interior. Seja consistente com isso, experimente e veja como funciona para você. Mensagem do autor Bo Taplin Então vá, passe seu tempo aqui com o coração, descubra o que importa e manifeste-o enquanto pode, porque embora este universo que habitamos possa ser infinito e insensível, nós não o somos e esse é o nosso presente. O segredo é saber onde procurar. O pôr do sol é a prova de que os finais também podem ser lindos. We must learn not to desire, not to exploit. Animals may need to be protected and fed, but not killed. The Reverend Duster G, Dr. Fran Rose, A. Board, PhD, Vegetarian. Precious viewers, thank you for joining us for part two of Living Life in Full Spectrum. in Trek off 体 in o o o o